Olá pessoal, bom dia aí pra vocês aí que assistem o nosso trabalho. Olha gente, estamos aqui na Subose, aqui na Rua do Casa. A situação aqui na Rua do Casa é dessa daqui. Toda vida e quando está chovendo, que nem vem aqui, a casa lagreada, certo? Vocês estão vendo aí, mostrando aqui a situação pra vocês aí. E aqui nesse momento a rua, o tanto é a situação que você dá. Olha só isso. É tudo entupido, tá certo? E aqui é o seguinte, aqui a gente está abandonado, praticamente abandonado. Nenhuma autoridade pública jamais veio aqui, nenhum político, ninguém da autoridade pública, certo? Pra poder resolver o problema aqui da unidade. Na política é só pra pedir voto, né? É, só aparece aqui na época de eleição pra poder pedir voto. E essa é a situação que você encontra aqui, a Subose, nesse momento aqui mostrando pra vocês. É, vai no Vila Velha Quaca, a Subose, certo? Rua Subose, assim, entendeu? Vou abrir ali pra poder ver melhor, mas a gente tem a condição aqui, ó. Mas é porque a água já entrou dentro de casa. A água já entrou dentro de casa, já. É assim. O lixo, porque não é limpo, né? Os córregos. Nesse momento, meu marido tá tentando ali abrir e ver se a água desce, né? Porque fica dentro de casa. E aqui é assim. Não tem um calçamento, não tem uma drenagem, não tem forra nenhuma. A gente faz isso aqui pra ver se nem limpo mais a água, assim, entendeu? Da frente das casas aqui, ó. Aqui, pelo menos, aqui na minha casa entra a água, entendeu? Não só na minha casa, aqui na casa do Rio também entra a água, entendeu? E a gente tá mostrando essa matéria aí pra vocês aí. Do Cidade de Nova Ivera, do Cidade de Nova Ivera, do Cidade de Nova Ivera, do Cidade de Nova Ivera. O Mácio Alta aí, que assiste a gente aí, beleza? E essa é a situação que vocês estão vendo aqui, ó. Nesse exato momento, Fortaleza tá aí, chovendo bastante. Isso aí é a situação aí, ó. Só pra quem mora na periferia, né? É, quem mora na periferia, como aqui nós, aqui embaixo do Bode, o bairro Vila Velha 4, a situação é essa aqui, ó. Vocês estão vendo isso? Você viu? Mostra pra cá, o outro aqui, ó. Dá no melhor, foi, hein? Não, filma lá. Vocês estão vendo aqui a situação, como é que é a situação aí, ó. Isso aí, gente, isso aí, isso aí, de mato. Lixo, peça aqui, tem cobra. Tem cobra aqui, tem rato, tem escorpião, tem tudo. Todo, todo tipo, hein, certo? Corre o risco das criançadas daqui do bairro, certo? De pegar uma leptospirose ou outro problema pior, entendeu? Essa é a situação aqui de nós retirar o bote, beleza? Então é isso aí. Valeu aí, espero que vocês aí, do poder público aí, das autoridades aí, possam olhar pra nós aqui, certo? Vai chegar agora a eleição, certo? Eu quero ver você aqui na minha porta aqui, me pedindo voto aqui pra você ver, viu? Aparece aqui, valeu, Valdo Costa, valeu, Márcio Lopes. E é isso aí, tamo junto e misturado. Ajuda nós aí, viu?